Samba Mostre o balanço que vem no sangue Se alguém caçoar, não sangue se desligue do mal Falar Faço questão de ser brasileiro E lhe mostro depois de janeiro Na avenida, na escola, a cantar Você que é de samba Levante e vem mostrar pra esta gente que é bamba Sambando E roda É roda que vem girando Vem machucando as cadeiras da nega Cantando Lá, 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 lá Eu quero ver todo mundo sambar, sambar Lá, 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 lá Eu quero ver todo mundo sambar Mostre o balanço que vem no sangue E se alguém caçoar, não sangue se desligue do mal falar Faço questão de ser brasileiro, que me mostro depois de janeiro Na vendida da escola a cantar Eu quero ver todo mundo safar Eu quero ver todo mundo safar Eu quero ver todo mundo safar